Chama o Coringa amor 9-2-2-1-2-2-5-5 Saca Produções Henrique Best Produções Vem ali só nessa onda ó Do corte americano Do bigode infininho Trajado de lalá Elas só gostam assim Do corte americano Do bigode infininho Trajado de lalá Elas só gostam assim Ela quer, quer me dar Porque eu tô de lalá O que ela quer, quer me dar Porque eu tô de lalá Quer me dar, quer me dar 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 Vai mãe, vai mãe, vai Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Só porque tá de lalá Quero te dar, 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 quero te dar Só porque tá de lalá De corte americano, de bigodinho fininho, trajado de lalá Eu só gosto assim De corte americano, de bigodinho fininho, trajado de lalá Eu só gosto assim Ela quer, quer me dar, porque eu tô de lalá Ela quer, quer me dar, porque eu tô de lalá Quer pinta, quer pinta, quer pinta Quer pinta, quer pinta, quer pinta Vai, vai Quer pinta, quer pinta Quer pinta, não para mãe, não para Delícia Rebindando vem, vem, vem Quer te dar, quer te dar Quero te dar, quer te dar Quer te dar, quer te dar Só porque tá de lola Quero te dar, 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 quero te